Acha engraçado espalhar mentira? Que papo é esse? Nós vimos um filme, só isso. Se bem que eu acho que eu vi um pouco mais do que você. A gente ficou saindo perto que você se engasgou. Aí galera, vocês são ligados naquele outdoor com o pau na boca? Acho que a Samanta aprendeu com o pai. Aí Kylie. Por que não cala essa boca e para de ser otário? Quer levar outra surra? Eu tô pronto pra esse Karate idiota. Não é a Karate idiota. É o Cobra Kai. Vem cá, meu merda. Vem com paixão. Vem cá. E esse daí agora? Tchau, tchau.